Qualquer jeans velho que vocês tiverem aí, vão aproveitar. Eu cortei 18 pedacinhos de 14 cm. Vamos fazer 18 fitinhas assim. A gente tira aqui no meio para saber onde está a metade e vamos começar a costurar aqui. Já dei um pontinho. Agora a mesma coisa, dobro no meio e vou enfiando aqui a parte da agulha. Vocês podem fazer direito, avesso, qualquer jeito aqui dá certo. É só ir fazendo assim, vamos fazer isso com todas. Passei a linha aqui e agora é só arrematar. Para fazer o corpinho eu vou usar cinco fuxicos, eu usei círculos de 7 cm para fazer esse fuxico. Agora a gente cola aqui. É só a gente, agora, ir colando um fuxico em cima do outro. Coloquei errado. Cortei um cordão de 23 cm para fazer aqui os bracinhos. Se vocês não tiverem cordão, inventa moda, usa outra coisa. Vão pensando qual material que vocês têm em casa, que pode usar no lugar. Colo o outro fuxico aqui. Para fazer as perninhas eu cortei um cordão de 28 cm, amarrei a ponta, dobro aqui no meio. Coloquei um pouquinho, um pouquinho de cola aqui. Gente, dá para fazer essa bonequinha gastando quase nada, dá para fazer ela toda reciclada. Vamos pôr um pouquinho de cola aqui e vamos apertar. Quem não tiver o cordão, inventa uma outra coisa aí. Olha que linda que fica. Olha, a de lã é bonita, mas essa aqui está linda demais. Para fazer a cabeça eu cortei um círculo de 9 cm e enchi com plumante. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Para fazer o cabelinho eu cortei 10 fios de 12 cm e amarrei aqui no meio. Fiz isso duas vezes. Agora vamos pôr um pouquinho de cola aqui no meio da cabeça. Vamos colocar aqui, colar. Aperta aí. Mais um pouquinho de cola aqui, agarradinho no outro. Cola o meio da lã aqui também. Agora a gente ajeita o cabelinho dela aqui assim e vamos costurar. Ajeita ele aqui atrás, arruma ele aqui assim para tampar tudo. A gente vai sair agora dando pontinhos aqui na volta toda. Costurei a volta toda aqui. Agora vamos cortar esses pedacinhos aqui que sobrou. Corta bem agarradinho na costura mesmo. Para fazer a franjinha eu vou dar seis voltas ao redor de dois dedos. Vocês fazem um teste aí, gente. Para ela ficar maior um pouquinho eu até separei os dedos. Faz um teste aí para ver o que vai dar certo na franjinha. Vamos cortar aqui. Antes de colar, vamos ver se vai ficar bonitinho aqui. Olha, vai dar certinho. Um pouquinho de cola. Pega o meio aqui e aperta lá no meio do cabelinho também. Agora é só a gente acertar as pontinhas. Para fazer os cachinhos eu vou enrolar seis vezes aqui de novo. Só que eu vou deixar o dedo assim mais apertado, mais juntinho, porque esse cachinho não precisa de ser grande. É igual fez a franjinha. Faz o cachinho, amarra, só que eu não vou cortar. Eu vou deixar ele assim, todo cacheadinho. Vocês vão fazer o tanto que for preciso para tampar aqui assim. Fiz um tanto aqui. Agora a gente vai colando aqui, vai ajeitando a cabecinha dela. Esse cabelo é muito fácil também. Simples, não é? Só ir colando aqui. Eu precisei de sete cachinhos para deixar essa menina toda bonitinha, toda cacheada. E essa aqui, gente, dá para acreditar que é TNT? Olha, baratinho para vocês comprarem. Olha que linda que ela fica. E aí, se vocês quiserem que ela fique mais linda ainda, olha o que vocês podem fazer. Vou deixar o molde lá no meu site para vocês baixarem. Corta aí no feltro uma asinha, passa o ponto caseadinho aqui ao redor e a gente pode colar aqui atrás, que a bonequinha vai virar uma fadinha. Olha que lindeza! Era uma bonequinha, agora vai ser uma fadinha. Está vendo? Vocês podem ir usando a imaginação aí e fazer um monte de boniteza. Olha se pode, gente, Três Meninas Elegantes. Essa aqui de lã a gente fez no outro vídeo. Qual das três aí que vocês mais gostaram? Qual que vocês vão fazer? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí E aí Tchau.